Quem tá aqui do meu lado é o Maranhense, que tá fazendo sucesso nas redes sociais no Brasil e no mundo. Elias Moquebel. Elias, bem-vindo, boa tarde. Como é que tá essa agenda aí depois desse sucesso todo, hein? Primeiramente, boa tarde a todos vocês aí em casa. Obrigado pelo espaço aqui, tá no JM1. Cara, é uma satisfação imensa estar aqui. Caiu a ficha agora, cara. Caiu a ficha agora porque é recebendo vídeos, é mensagem de todos os lugares. E a gente fica até emocionado de falar. A gente só tem primeiramente que agradecer a Deus, em primeiro lugar, e focar no trabalho que é o mais importante. E é importante você falar isso porque muita gente pensa assim, não, ele surgiu agora do nada. Não, né? Você vem de uma cidade, você vem de uma cidade muito pequena no interior do estado, a gente sabe como é a vida do artista que vive nesses lugares. E sua carreira já tem bastante tempo, já tem muito tempo, né? É, bastante tempo. É, muitas pessoas me conheceram a partir de agora, né? Esses momentos aí que a música estourou aí. Mas eu já tô na música já há um bom tempo. Comecei na música em 2001. De lá pra cá, sempre batalhando, fazendo um trabalho sincero. E graças a Deus, hoje eu posso agradecer, levantar as mãos pro céu, agradecer a Deus. Esse é o fruto do trabalho que a gente tá colhendo hoje. Muito bom. Elias, eu vou pedir pro pessoal rodar lá as imagens. Fiquei sabendo que, claro, vários artistas aí tão dançando, cantando. Mas o que mais te emocionou foi quando o teu time do coração também colocou a música lá na comemoração, né? Jogadores do Flamengo. Como é que foi assistir isso? Tava até falando com você. A gente tava ensaiando o repertório pra live que a gente fez. Quando de repente o meu guitarrista chegou com o vídeo do meu time lá dançando a música. Cara, ali foi uma emoção que tomou de conta de tudo. Fiquei tremendo. Digo, cara, agora pronto. Estamos sendo reconhecidos. O futebol com a música também, né? Isso, verdade. E aí também, quando vê o Inves Sangalo, o Wesley Safadão. Tanta gente aí tão grande hoje em dia na música brasileira. Reproduzindo aí o sucesso que você tá aí na luta já tem bastante. É porque você não regravou agora não, né? Você tava me explicando que você já regravou essa música já tem bem um tempinho. Respondeu a sua pergunta aí dos artistas grandes aí, curtindo a música, dançando. Cara, eu fiquei emocionado mesmo. É saber que o trabalho da gente tá sendo bem aceito pelo público. E a gente fica feliz por estar levando alegria pra dentro da casa das famílias, nesse momento de pandemia, né? Que a gente tá passando, graças a Deus, tá dando uma amenizada. E em breve a gente vai estar de volta aos palcos. Cara, é emocionante pra mim. E falar também da música, essa música é sempre que, das bandas que eu já comecei a trabalhar, é... Eu tocava ela, cantava. E eu cheguei a gravar ela em 2017. E cheguei a gravar em 2018. Foi no CD que estourou com a música a sua melhor versão. Na verdade, essa música Carpinteiro, ela é dos anos 60, né? É uma regravação internacional de Onibon. E eu cheguei a gravar ela já em dois CDs. Gravei em 2017 e 2018. Mas em 2018, o que fez mesmo o aparecimento foi... A música sua melhor versão, gravada por Rubrando Marrone. Estourou, que foi o carro-chefe. Aí agora, nessa pandemia, foi... Orlandinho, que é o parceiro da gente lá de Pernambuco. Inventou essa dancinha aí, cara, e caiu na graça da galera. E pra falar que ela tá fazendo sucesso, tá estourado, é cantor de uma música só negativa, não com ele não, hein? A Marília Mendonça tava cantando também um sucesso teu, que tá estourado, né? Qual que é a música? Canta um cadacinho pra gente, pro pessoal de casa lembrar. A Marília Mendonça cantou um sucesso que eu regravei também, que é do meu parceiro Caio Costa, Linda Bela. É um sucesso também, cara. Canta pro pessoal relembrado. Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real. Aí vai. Isso aí, muito bem. Muito obrigado, lembrando que ele também tem música autoral. É um sucesso aí, Brasil, Maranhão, afora. E aí, Brasil, Maranhão, afora. Não é um sucesso aí, Brasil, Maranhão. Ahora. A falta de uma música autoral. Apora. 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 Apora.